A novela O Outro Lado do Paraíso encerrou o capítulo de ontem com um tiro. Tudo porque, diante da impossibilidade de conseguir a quantia que o UERNATO, Rafael Cardoso, pediu para ele e BRTARTOMAZ, Vitor Figueiredo, GAL, Sérgio Guizé, se arriscou. Mas vem da periferia, Minha Vida dá uma novela, diz Gracie sobre participar de O Outro Lado do Paraíso. Ele colocou em prática, um ousado plano para salvar a vida do filho, MAS as coisas, não saem como planejado. Ele consegue chegar ao esconderijo de um médico, seguido por P.O.R.P.A.T.R.I.C.K.A., Tiago Fragoso, Clara, Bianca Binho, E.B.R.U.N.O., Caio Paduan, MAS é atacado. Depois que a polícia invade o local, Gael aparecerá no chão, com um tiro atingido na barriga, totalmente ensanguentado. Perdeu, Gael. Perdeu, dirá Renato. Nesse momento, haverá uma intensa troca de tiros, e a operação termina em uma grande tragédia. Clara, Patrick e a polícia, chegarão ao local do cativeiro em Pedra Santa. Um tiro. Depressa, Bruno. Depressa, falará a mocinha, desesperada com a situação. Todos, entrarão na casa e enfrentarão Renato. Põe a arma no chão, Renato. Tá preso, ordenará a Bruno. O médico se renderá, mas aproveitará o momento de distração em que Clara, e o ex, ferido, fazem juras de amor, para pegar a arma de Gael, e render a mocinha. A sequência terminará, C.O.M. Renato, M.O.R.T.O.E. Patrick, levando um tiro, indo parar no hospital. C.O.M. Renato, M.O.R.T.O.S.